Música Mata, florestas pra Brasil Mira, vento, sopra, continente, nossa América serviu Mira, vento, sopra, continente, nossa América serviu Mira no olhar Um riacho, cacho de nuvens no azul do céu a rolar Mira, ouro, azul, o mar, monte, forte, esperança Mira, sol, canção, tempestade, ilusão Mira, sol, canção, tempestade, ilusão Mira no olhar Um riacho, frágil, pecido, impusivo, mescla, morena Canela, cachaça, bela raça Brasil Ananaira, miraira, nananapupi Ananaira, ananaira, miraira Ananaira, ananaira, miraira Ananaira, miraira, nananapupi Ananaira, ananaira, miraira Ananaira, miraira, nananapupi Ananaira, canela, canela, cachaça, bela raça